Estratégia simples pra você poder ganhar R$ 500,00 por dia. Eu sei que parece bom demais pra ser verdade, mas é totalmente possível, tá? Não tô dizendo que você vai ganhar fácil, vai ganhar muito rápido, não. Mas com uma estratégia validada, você pode sim ganhar dinheiro na internet, tá? Pode ser que você comece ganhando talvez R$ 50,00 por dia, R$ 100,00 por dia e depois você pode ir aumentando até chegar em R$ 500,00 por dia, tá? Então, eu vou te provar que isso funciona. Eu vou esperar o momento certo aqui de clicar no botão verde ou no botão vermelho pra gente ver se vai dar certo a nossa estratégia. Vamos aguardar aqui. Apareceu aqui o comando comprar. Eu cliquei no botão verde aqui, o comprar. Olha só, ganhamos R$ 210,00. Então, a estratégia realmente funciona, tá? Só que todo investimento tem risco. Então, invista com responsabilidade e você precisa ser maior de idade, tá? Muito bem, como que funciona essa estratégia? É uma estratégia de investimento no mercado de trade, tá? De opções binárias. Marco, não entendo nada disso. Se você acompanha o meu canal, você já deve ter visto algum vídeo meu falando sobre isso. Mas se você não sabe o que é isso, eu vou te explicar resumidamente brevemente, tá? Aqui é um gráfico que mostra ao longo do dia o tanto que o preço do euro e do dólar vai subindo, vai descendo, vai subindo, vai descendo, tá? Então, quando aparece esse comando aqui, ó, vender, você clica no botão vermelho. Então, é porque você acredita que o preço vai cair, tá? Quando aparece aqui comprar, esse comando verde, você clica no botão verde, onde você acredita que o preço vai subir. Basicamente é isso. Então, é importante você ter uma estratégia, porque se você simplesmente clica no botão aqui, sem conhecimento, você pode perder dinheiro, porque você está investindo dinheiro. E se você investe sem conhecimento, você pode perder dinheiro. Agora, quando aparecem esses comandos aqui, aumentam a sua chance de acertar os seus investimentos, tá? Então, aqui, ó, apareceu comprar aqui. Aqui atrás apareceu comprar. E ao longo do dia vai aparecendo os comandos. Então, basicamente, você vai ativar os comandos na plataforma. Eu vou te ensinar como que faz isso. E aí, quando aparecer o comando, você tem que clicar rapidamente no botão verde ou no vermelho, tá? Você não pode demorar. Por quê? Porque você tem que acertar o preço em 5 segundos. Então, aqui, ó, 5 segundos, tá? Então, se você demora para apertar no botão, você perde o tempo e você pode perder a estratégia, ok? O timing da estratégia. Então, você basicamente precisa entender isso. É uma plataforma de investimentos. É uma plataforma de opções binárias. Essa plataforma se chama Xnova, que eu recomendo. E, basicamente, você vai ativar esses comandos aqui. Nem todo mundo sabe ativar esses comandos. Então, eu vou te ensinar como que ativa esses comandos aqui. Porque quando você se cadastra na plataforma, esses comandos, eles não aparecem aqui. Você que precisa ativar. E eu ensino você a ativar. Eu pesquisei sobre esse mercado. Pesquisei sobre essa estratégia. E estou compartilhando com você para você também poder ter chance de ganhar dinheiro com essa plataforma, tá? Então, conforme eu disse, você pode começar ganhando pouco, tá? R$50,00 por dia, R$100,00 por dia. Eu tenho certeza que já vai te ajudar. E aí, quando você tiver mais confiança, mais experiência, você pode chegar ao patamar de R$200,00, R$300,00, R$500,00 por dia ou até mais, tá? Tem pessoas aí que vivem nesse mercado e você pode viver ou ter uma renda extra usando essa plataforma, tá? Mas, Michael, legal. Como que eu faço agora para me cadastrar, para ativar esses comandos aqui e tudo mais? Então, eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo dois links, tá? O primeiro é desse vídeo. Esse vídeo tem quatro minutos. E eu ensino aqui a você a se cadastrar na plataforma, a configurar a plataforma e a usar a plataforma, tá? Então, é bem direto ao ponto. Quatro minutos você aprende aí uma nova fonte de renda, ok? Só que todo investimento tem risco. Então, eu gravei um outro vídeo que eu vou deixar o link aqui abaixo também, onde eu mostro um erro que você não pode cometer. Se você cometer esse erro, dificilmente você vai ganhar dinheiro nessa plataforma. Então, eu vou deixar o link desse vídeo também. É bem curtinho aqui esse vídeo, é uma dica bem rápida, mas é muito importante. Se você não assistir esse vídeo aqui, é a mesma coisa de você jogar dinheiro no lixo. Porque você vai estar usando uma estratégia que funciona, mas você pode usar a estratégia e cometer um erro. Então, por isso que é importante você assistir esses dois vídeos. Então, eu vou deixar aqui abaixo os links desses dois vídeos. Assista os vídeos e eu te desejo muito sucesso com essa plataforma. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.